Larissa compara Jade e Arthur com Prior e Manu. Paredão histórico. Eu acho que seria sensacional, tá? Eu particularmente aqui falando, eu acho que seria incrível pra questões de audiência, engajamento, tudo, se a gente tivesse um paredão, eu ia falar Prior e Manu, Arthur e Jade. Eu não acho que a gente bateria um milhão e meio de votos igual bateu lá no BBB20, porque eram outros tempos, era pandemia, o auge da pandemia, todo mundo em casa, eram outros tempos, né? Mas que talvez a gente tenha um boom de engajamento nesse ano, caso aconteça esse paredão entre Jade e Arthur, eu acho que seria interessante. Enquanto conversavam sobre a eliminação de Bárbara Reck e o que esperar do jogo nos próximos dias do BBB22, Larissa disse pra Jade que o público deve estar comparando ela e Arthur com Manu Gavassi e Felipe Prior do BBB20. Jade, uma parte deve estar amando e outra deve estar tipo odiando, opinou a Larissa. Naquela edição, o foco foi Manu e Prior. Teve aquele paredão entre Manu e Prior e foi um paredão muito tenso, histórico. E aí veio na minha cabeça, seria Jade e Arthur aqui dentro? Disparou a influenciadora. A questão é que tava bem divididozinho, aquela loucura, ano passado, ano retrasado, 2020, de Prior e Manu, tava uma coisa muito dividida, muito pau a pau. Esse ano eu acho que não tá dessa forma. Se a gente tiver um Arthur e Jade, eu acho que a Jade sai até com uma rejeição. Acredito eu, pode ser que eu esteja enganado. Mas aquele percentual de 86% ontem pra Bárbara e 4% pro Arthur, já é um sinalizador de que se fosse Jade e Arthur, talvez seria próximo disso. Entende? Eu não acho que está dividido tipo, ai, 50-50, galera que tem a galera que ama, tem a galera que odeia. Eu acho que tem a galera que tá com muito ranço da Jade, que é muita gente, e tem uma galera mais abraçando o Arthur ali. Não acho que seria uma coisa tão 50-50 assim, tá? Ainda fazendo a comparação, Larissa sugeriu um paredão entre eles. Já imaginasse se fosse Jade e Arthur e outra pessoa coadjuvante? Ia ser a mesma situação de Manu e Prior lá fora, disse a Larissa. Mas vamos esperar um pouquinho? Eu não quero ir para o paredão agora. A gente não sabe como tá o Brasil lá fora, pontuou a Jade. É bom correr mesmo, Jade, de um paredão agora, hein? Ó, gata, como o Brasil também tá com você, só que você ainda não entendeu isso. Você é uma jogadora muito forte lá fora, disse a Larissa. Gente, a Larissa, baseada nessas informações lá do início que ela tinha, e ela tá nessa, de reafirmando pra Jade o tempo inteiro, e a Jade já tem o ego. A Jade já tem o ego dela lá, que já é bem lá em cima, né? Bonita, rica, nova, né? Milionária, multimilionária, na verdade, né? Porque milionário é quem tem um milhão. Quando você tem vários milhões, você é multimilionário. Enfim, e a Larissa reafirmando isso pra ela, e pra Jade falar assim, realmente, eu sou muito incrível, eu sou muito foda, não custa muito. E a Larissa fica ali, inflando o ego da Jade. Ó, Jade, então, analisou a situação. Eu sei, mas se o Brasil estivesse comigo, ele e o Arthur teriam saído ontem. Boa, Jade, a Jade, pelo menos tá pensando até que ponto ela é tão, tão incrívelzona que fora, aos olhos do público. Dá bem que ela repensa. Ontem, o irmão do empresário, o Léo Picom, também realizou a comparação. Jade e Arthur, is the new, Manu and Prior, declarou no Twitter, né? Jade e Arthur é o novo Manu e Prior. Na sequência, o influenciador deixou claro que sua irmã seria o novo Prior. A Jade seria o Prior. Não sei por que vocês estão comparando ela com a Manu, disse o Léo. O Arthur vs Jade Picom. A rivalidade entre Jade e Arthur está dando o que falar lá dentro e fora da casa. Tudo começou após a Sister indicá-lo direto para o paredão, pois ele não a teria parabenizado por ser líder. O ator voltou da Berlinda, mas Jade, que venceu a liderança pela segunda vez, o indicou novamente. Durante o jogo da discórdia, Arthur disse que Jade não tem palavra, pois disse para ele que não o indicaria. Já a Sister declarou que ele agiu por interesse. Felipe Prior e Manu Gavassi, do BBB20, também tiveram suas diferenças e protagonizaram o paredão que bateu o recorde da história. Foram mais de um bilhão e meio de votos e o arquiteto acabou levando a pior e foi eliminado. Quem lembra? Quem viveu sabe do paredão entre Prior e Manu, que passou até no Jornal Nacional, que tinha sido o recorde. No dia da eliminação, o William Bonner, no Jornal Nacional, falou mais de um bilhão de votos. Não tinha batido um bilhão e meio. A Globo parou. Todo mundo falava sobre isso. Só se falava sobre isso na internet. No Jornal Nacional, gente. O William Bonner falando mais de um bilhão de votos no paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez. Quem lembra da Mari Gonzalez? Estava lá também naquele paredão, mas estava de figurante. Estava de figurante. A mulher do Jonas. Está muito difícil votar, mas para mim, o fandom maior que existe é o Brasil. Se o povo pegar ranço, já era, disse Paulo Gavassi. Exatamente, gente. No final das contas, é só o Brasil que você precisa conquistar. Nada mais. Só conquistar o Brasil. Qual foi o percentual que o Arthur ficou ontem? Nem todos os seguidores da Jade votaram no Arthur, disse Elizabeth Gansky. O Arthur foi quatro e alguma coisa. Adalto, dinheiro não é tudo. Principalmente humildade, caráter, outra coisa. Claro, Itilha. Concordo plenamente. Adalto, você percebeu que a Natália mudou o comportamento, mudou até o tom de voz, mas para quem viu a barraqueira no começo do reality, está nítido que ela está fingindo. Quero ver por quanto tempo vai sustentar a máscara, disse D.Y. Eu acho que a Natália mudou o tom de voz, a postura dela. Mas eu acho que isso está mais ligado a um deboche do que, de fato, uma tentativa de mostrar que ela é uma nova mulher. Como diz a Karol Conká. Eu acho que é mais um debochezinho da parte da Natália do que, de fato, uma tentativa de Ai, olha como que eu sou maravilhosa, entendeu? Como que eu sou lindinha, como que eu sou fofa. Vocês entendem? Eu acho que é mais nessa pegada, segundo as minhas análises, que podem estar equivocadas. Beleza? Adalto, o que é isso? Você limitou os comentários? Lívia Almeida. Tem um bloqueio aí, Lívia, de 30 segundos. Todos os comentários aqui do canal precisam ser feitos com 30 segundos de diferença da mesma pessoa, porque, infelizmente, aparecem algumas pessoas aqui que não têm senso de comunidade. Para falar que a pessoa não tem noção, né, Lívia? Para falar que a pessoa não tem noção, vou falar senso de comunidade. As pessoas não têm senso de comunidade e elas querem só elas comentarem. Então elas ficam o tempo inteiro mandando oi, 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 o tempo inteiro só para o nome dela aparecer. Então existe esse bloqueio de 30 segundos, entendeu? Para cada pessoa só conseguir comentar a cada 30 segundos. Infelizmente, não tem como fazer isso só com as pessoas que são sem noção. Então o bloqueio fica para o canal inteiro, entendeu? Não é para ninguém específico, não. É todo mundo no canal tem uns 30 segundos, beleza? Meu povo, adicione o WhatsApp do canal, beleza? Para vocês receberem as novidades. É só para receber as novidades, tá? Não dá para a gente bater papo lá, não, tá? É só mesmo para vocês adicionarem o número do WhatsApp e mandar a mensagem quero receber. Só manda aí, só adiciona esse número na sua agenda. Envie quero receber para você receber no seu WhatsApp as novidades aqui do canal, beleza? E do blog também que eu vou mandar para lá. E do blog, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma